E aí pessoal, tudo bem? Estamos com cacete Estamos aqui na primeira Na primeira aula da Bianca De bicicleta É a coisa mais desajeitada Que eu já vi na vida Haja paciência Vamos lá Vai caramba, vai pedala Tem que ficar reto Vai meu Tô te segurando Vai, vai Fica reto, meu Deus do céu Fica reto Meu Deus E aí, tá preparado Pra continuar? Não Vamos lá, mãe A última lição de hoje, vai Peraí, deixa eu ir desse lado aí Eu fiquei Vai lá, não, mas você já tá profetizando Vai embora, vai, pedala caramba Você vai conseguir Vai, meu Deus do céu Eu já fiz um jumento falar Meu Deus do céu, vai, vai Olá pessoal, estamos aqui com a Bia Na última aula de bike E aí Bia O que você acha, Bia? Você acha que você aprendeu? Sim Mais ou menos? Sim Vamos ver Vamos lá Vai, pedala caramba Ai, calma Vamos lá gente Vamos ver Se concentra Se concentra Não para de pedalar Se concentra Se concentra Vamos lá Vamos lá Te larguei Te larguei, hein Vai lá, vai lá Olha aí pessoal Bia aprendeu onde andar Olha aí Glória a Deus Uhul Linda filha Ela vai cair a qualquer momento Já já ela vai cair Olha aí pessoal Eu falei que ela ia cair Olha aqui ó Meteu a bicicleta na parede E aí filha Doeu a canela aí bem? E aí Tô tranquila aí? Sim Que lindinha É Mas ela aprendeu a andar Minha gatinha Uhul Banda um beijo pessoal aí Beijo Olá pessoal Depois de diversas tentativas Depois de muitas aulas A Bianca finalmente aprendeu a andar de bicicleta Depois que ela atropelou um carro em movimento Bateu num carro parado Bateu diversas vezes Agora Ela está andando de bicicleta Uhul Fala aí filha Oi Não posso olhar Vai dar um oi Oi É Dá um glória a Deus aí Vai filha Glória a Deus Aê Calma Meu Deus Agora Ela está de volta Graças a Deus Fala aí filho Oi Presta atenção É isso aí Andando de bike Firme e forte Olha que bonitinha Pode levar frente Minha Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Olha que bonitinha Olha que gracinha Que orgulho Olha que bonitinha minha filha Gente Vem aqui filha Ah menina Olha que gracinha Que lindeza Olha pra câmera Linda não Linda não